Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, hoje chegou aqui dois pedidos legais, tá? Eu vou passar aqui pra vocês, ó, as notinhas aqui. Galera, uma de uma distribuidora, que são doces, tá? É um bombonier que entrega aqui pra gente. E o outro é um pedido da Ambev, que é a reposição normal, tá galera? Mas eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês aqui o preço que eu comprei e vou falar pra vocês também o preço que eu tô vendendo aqui, tá? Aí dá pra ter uma noção legal aí, tá? Galera, dá o bombonier primeiro, começando aqui com as balas, ó. Pedimos uma bala azedinha, que saiu por R$6,90. Deixa eu tirar ela aqui, galera. Essa aqui, ó, azedinha de uva, ó, saiu por R$6,90. Posso mostrar pra vocês rapidão. R$6,90 a gente vende a R$0,10, tá galera? Próximo aqui, galera, bala Erlan. Essa aqui, ó, bala Erlan, saiu a R$5,00, tá galera? Essa aqui vem mais ou menos 100 balas, tá galera? 100, 110 balas, essa média aí. A Erlan, galerinha, saiu por R$5,00, a gente vende também a R$0,10. Você vê que ela é mais lucrativa. Só que as azedinhas e a variedade é bom você ter, tá bom? Essa aqui é a bala de hortelã, tá? A bala de hortelã é um pouquinho mais cara, galera. R$7,50. Deixa eu mostrar pra vocês. R$7,50, essa aqui de R$7,50. A gente vende também a R$0,10, tá galera? Não ganha muita coisa não, mas é bom ter mais público adulto, tá bom? Bala é R$0,10, não dá pra aumentar mais que R$0,10 não. A não ser que você tenha aquelas balas de chocolate, aquelas coisas assim, né? Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Seguindo aqui, galera, o biscoito recheado a emoré, ó. Esse aqui, biscoito a emoré. Então veio 20 unidades, tá? A gente vende ele a R$2,50, tá galera? E o custo dele aqui, ó, saiu por R$1,70, galera. Então, R$34,00 os 20. R$1,70, beleza? Seguindo aqui, galerinha, tem o biscoito recheado Twix. É esses aqui, ó. Eu pedi três caixas, cada caixa vem... Cada caixa dessa vem R$30, tá galera? E saiu a R$18,00 cada uma. Ó, uma, duas, três. A gente trouxe da outra vez que os caras passaram, da distribuidora e vendeu muito bem, tá galera? Se vende a R$1,00, R$1,00 gira muito rápido. O Twix é muito bom. Muito bom de venda, tá? Já recomendo pra vocês aí. Seguindo aqui, galera, os cookies, ó. Ó, galera, 18,20 e tal, o Twix, ó. 20 unidades, 18,20. 18,20, três unidades, ó. Twix. Seguindo aqui, galera, os cookies. Cookies da Visconti. É uma delícia esses cookies, galera. O pessoal sempre me pedia, tá? Eu consegui com essa distribuidora. E o preço, achei até um preço legal. Claro, posso melhorar esse preço? Posso, mas até que achei um preço legal, ó. Os cookies. Saiu por R$1,20, galera. R$1,20. E veio 20 unidades pra testar, tá bom? 20 unidades pra testar. Vou aproveitar que tem um espaço vazio na prateleira ali. Eu acabei de vender os biscoitos da Visconti. Justamente da Visconti. Tá vazio lá, ó. Tá duas tortinhas aqui, ó. Já vou colocar esses cookies aqui na ponta. Eu vou ver o preço aqui, tá galera? Não fiz o cálculo ainda. Mas eu acredito que a gente vai vender a R$2,00, tá? Vou fazer o cálculo aqui primeiro. Porque de cabeça agora eu não vou saber falar pra vocês. Mas saiu a R$1,20, tá? É teste isso daí pra nós. Seguindo aqui, galera. Tem os Fini, tá? Fini Amora e o Fini Banana. Ó, de Amora a gente pegou dois. De Banana a gente pegou um. É esse aqui, ó. Saiu a R$7,00, tá galera? A gente vende a R$1,00 cada um. E o de Amora são dois, tá? Aqui embaixo. De Amora tem dois aqui embaixo. Também a gente vende R$1,00. Saiu muito bem, tá galera? Os Finis. Bala Fini é chover no molhado, né? A gente ganha bem e vende muito bem. Isso é muito bom. Seguindo aqui a lista, galera. Veio dois doces de amendoim gibe, tá? Saiu a R$19,90, galera. E vem R$50,00, ó. Esses aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Vem R$50,00 aqui. A gente vende a R$0,60 cada um. Tá bom? Mas o custo R$19,90. Tá legal? Seguindo em frente aqui, galera. Veio uma Nusita Chocolate. Morango com chocolate. Que é esse aqui, ó. A gente vende a R$0,35. Nossa, aqui já tá acabando, ó. Vende também. Vende muito bem. O custo aí da Nusita, galerinha, é R$11,00, tá? R$11,00 e vem 48 unidades. Pirulito Dory com 50 unidades saindo a R$11,00, ó. Dory. R$11,00. O Dory é esse aqui, ó. A gente vende a R$0,40, galera. Mas eu vou rever esse preço aqui. Talvez vai pra R$0,50. Mas a gente vendia até ontem R$0,40. Beleza? E, galera, fechando aqui os pirulitos, ó. Pirulitos. Tem o... Do Dory eu já falei. E aí tem o Pop Cherry Cereja. R$9,50. A gente vende a R$0,30. Esse aqui, ó. A gente vende a R$0,30. Cereja. E o pirulito que cereja. Que a gente vende a R$0,25. Ele saiu por R$6,90, ó. R$6,90. É esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? De beijinho aqui, ó. Galera, anota aqui da distribuidora, ó. Distribuidora AR, tá? Da região de Juiz de Fora, aqui da... De Minas Gerais, zona da Mata Mineira. Total de R$248,20 no dinheiro, tá bom, galera? No dinheiro à vista. Agora eu vou mostrar pra vocês a Ambev. Hehe. Na sequência aqui, galera. Assim que eu tava filmando pra vocês aqui. Chegou a Ambev. Então, vamos lá. O Tarumã, que é uma parceira da Ambev aqui da região. Acho que é a distribuidora deles. Galerinha, pedi aqui, ó. Um pack de suquita pequena. Essa suquita com 12, ó. Que é a de uva. A gente vende a R$1,50, tá? E o custo dele, galera, sai a R$12,00. R$12,00, tá? O Antártica também, galera, R$12,00. Sai R$1,00 cada um, a gente vende a R$1,50, tá? Tá começando a emplacar aqui. Então, a gente quer que isso aqui faça um giro legal. Um vitorei de uva. Que é esse aqui, galera. A gente vende a R$5,00. E sai por R$3,49 pra gente. Uma suquita pet de 2 litros. Essa aqui. A gente vende a R$5,50. E ela saiu por R$22,00. Deixa eu confirmar pra vocês, galera. R$22,50, ó. Aqui, ó. Aqui o valor aqui, ó. R$22,50. E a Brama, galera. Já vou mostrar pra vocês também. Deixa a câmera dar um zoom aqui. Ux, Brama. Brama pediu só duas, tá, galera? A Brama só trabalha no varejo por enquanto. A gente vende a R$5,00, tá? E o custo dela aqui, galera, tá R$40,80. Isso aqui de baixo, ó. R$40,80. A suquita a gente vende a R$5,50. E o custo da suquita é R$22,50. Um pack com R$6,00, tá bom? Deu muito certo, tá, galera? A troca da Fanta laranja de 2 litros retornada pela suquita. Super certo, tá? Não tenho dor de cabeça com o casco mais. Minha porcentagem aumentou bastante. E as vendas continuam super bem. Super bem. Tá bom, galera? Galera, o vídeo de hoje é esse, tá? Você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like. Você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. E obrigado, galera. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tamo juntos. Tchau.